Bate na palma da mão, palma da mão, palma da mão, palma da mão Me dar um beijo todo dia pra te namorar E vou te caramba, vou te vaquim, é só você deixar Passar passos e montar, estamos juntos na beira de mar Açaí está deserto, eu espero pra gente se amar No balasco, no balasco, e no balasco, parecendo esse mar Te amo demais, só falta você me dar Pra quê? Me leva, com você eu estou Quero chamar de medo, é que me derrava a pegar Você também, me leva, se não me fez chegar Minha vida inteira navegar, eu pra você Me leva, se não me fez chegar Quero chamar de teu amor Minha vida inteira navegar, eu pra você Você também, me leva, se não me fez chegar Minha vida inteira navegar, eu pra você Eu vou te caramba, vou te vaquim, é só você deixar É, passa passos e montar, estamos juntos na beira de mar Amigos do samba Minha vida inteira navegar, eu pra você Você também, me leva, se não me fez chegar Minha vida inteira navegar, eu pra você Minha vida inteira navegar, eu pra você Minha vida inteira navegar, eu pra você Você também, me leva, se não me fez chegar Minha vida inteira navegar, eu pra você Você também, me leva, se não me fez chegar Minha vida inteira navegar, eu pra você Você também, me leva, se não me fez chegar Minha vida inteira navegar, eu pra você Minha vida inteira navegar, eu pra você Muito bom, muito bom, muito bom